Presidente Sindicatos Bancários, não descarta a greve em setembro, setou a categoria? O direito constitucional do exercício de greve é um direito de defesa que tem que estar no cenário dos trabalhadores, visto que o poder econômico, os bancos, no processo de negociação, nos últimos anos inclusive, tem insistido em querer fazer economia com a vida dos trabalhadores e com seus direitos. Nós discutimos já, no primeiro mês de negociação, saúde e segurança, e os bancos frustraram a negociação sem apresentar nenhuma resposta às reivindicações dos trabalhadores. Insistimos na mesma negociação agora, no tema de emprego e depois de remuneração, e queremos a resposta para chegar a um bom termo e evitar um impasse maior. Mas estamos preparados e mobilizados para nos defender caso os bancos queiram insistir no impasse. E a luta salarial é quanto? A nossa luta salarial é para o reajuste de 5% e aumento real de 11,93, aumenta uma melhoria na PLR, nos nossos benefícios, aumenta no piso da categoria. Mas nós queremos principalmente mais emprego, mais saúde e mais segurança.